E aí DJ na rua, tá igual homem das cavernas enviado Fingando elas pelo cabelo e levando pra base Ela ficou muito bolada, me viu cotrando ao vivo Me bloqueou do ódio, desfalo, some da minha vida Não precisa ficar com raiva, presta atenção menino Presta atenção garota, sabe que sou puto pro sexo O na rua é sem gracinha, vai empurrando nas piranhas O que quiser dar xereque, os amigos de soco do pro sexo O na rua é sem gracinha, vai empurrando nas piranhas O que quiser dar xereque, vai empurrando nas piranhas O que quiser dar xereque, DJ na rua que dá o papo Pra as novinha sapeca, cheia de má intenção Com ódio na xereque, vem curtir aqui na favela Junto com as colegas, desce o uísque, toma barra Pra descer de perna aberta Desce o uísque, toma bala Pra descer de perna aberta Atravessa a floripa Pra descer de perna aberta Atravessa a floripa Pra descer de perna aberta Desce o uísque, toma bala Pra descer de perna aberta Desce o uísque, toma bala Pra descer de perna aberta Fuma dona de maconha, olha o que que vai rolar Fuma dona de maconha, olha o que que vai rolar E fudeu, Marola nem Baguida E fudeu, Marola nem Baguida E eu comi a bunda dela, a xereca dela Na onda da maconha, rasguei sua perereca E eu comi a bunda dela, soquei na tcheca dela Na onda da maconha, que eu rasguei sua perereca E aí DJ na rua, tá igual homem das cavernas, hein viado? Fingando elas pelo cabelo e levando pra base Ela ficou muito bolada Me viu contra a novinha Me bloqueou do ódio Falo, some da minha vida Não precisa ficar com raiva Presta atenção, menina Presta atenção, garota Sabe que sou pro topo sexo O na rua é sem gracinha Vai empurrando nas piranhas Que quiser dar xereca Vai empurrando nas piranhas Vai empurrando nas piranhas Vai empurrando nas piranhas Vai empurrando nas piranhas DJ na rua que dá o papo Pras novinha sapeca Cheia de má intenção Com ódio na xereca Vem curtir aqui na favela Junto com as colegas Desce o uísque, toma barra Pra descer de perna aberta Desce o uísque, toma bala Pra descer de perna aberta Desce o uísque, toma bala Pra descer de perna aberta Fumadona de maconha Olha o que que vai rolar Fumadona de maconha Olha o que que vai rolar E fudeu marolando em baguida E fudeu marolando em baguida E eu comi a bunda dela A xereca dela Na onda da maconha Rasguei sua perereca E eu comi a bunda dela Soquei na tcheca dela Na onda da maconha Que eu rasguei sua perereca